Sergipe vai dar a largada para se transformar em um polo de petróleo e gás natural, referência no Brasil. Em um só evento, serão lançados o Fórum Sergipano de Petróleo e Gás, caminhões movidos a gás e a infraestrutura de abastecimento do combustível no Estado. Tudo isso vai acontecer no Teatro Tobias Varreto, em Aracaju, e vai reunir o governo do Estado e as empresas parceiras no projeto. A Golar Power será responsável pela planta de abastecimento de gás natural em Sergipe. E aqui com a gente está o vice-presidente da empresa, Marcelo Rodrigues, para explicar como é que vai funcionar tudo isso. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. A população sergipana ainda está um pouco assim, na dúvida do que vai ser realmente esse polo, de como isso vai acontecer e como vai mudar a Sergipe. Mas a empresa Golar Power, que é norueguesa, você estava me falando, está investindo em sinal de que está vendo Sergipe com um olhar de muita prosperidade. É verdade. Nós estamos concluindo um investimento bastante significativo aqui para Sergipe, que é a termoelétrica da Celci, que é um empreendimento feito em parceria entre a Golar Power e a E-Brasil, que é uma empresa brasileira. Essa planta termoelétrica que fica em Barra dos Coqueiros, ela está pronta, ela está em fase de testes e deve iniciar sua operação no início do ano. Mas junto com esta planta, existe o primeiro terminal de GNL privado do país. E neste terminal tem um navio da Golar Power de GNL, que será o supridor do gás para a planta termoelétrica. Esse navio e esse terminal, inicialmente, eles só serão utilizados, só serão utilizados para um terço, um terço da sua capacidade para fornecimento do gás da termoelétrica. Então, os outros dois terços, sem dúvida nenhuma, estarão à disposição do Estado e com essa infraestrutura criada para disponibilizar o gás no Estado de Sergipe e para o Nordeste também. Nós temos um projeto de interiorização do gás a partir do GNL, que ele será iniciado aqui em Sergipe em três municípios importantes, que nós avaliamos junto com o governo do Estado e junto com a Sergás, que é a distribuidora de gás. E nós vamos levar a GNL para Lagarto, Itabaiana e Glória. A partir desses locais, a Sergás fará a rede, a infraestrutura de gasodutos e dará acesso ao gás a outras empresas, à sociedade. E a Gola será responsável por instalar essa tecnologia nesses municípios para disponibilizar o gás. E dali nós vamos também disponibilizar o gás natural veicular para a população. E além do gás natural veicular, a infraestrutura para abastecimento dos caminhões à GNL. Os caminhões à GNL estarão expostos no teatro, na segunda-feira, no fórum. A empresa que está desenvolvendo esses caminhões chama-se Aliança e GNLog. É uma empresa parceira da Gola. Ela será a transportadora da Gola. E a Gola será a distribuidora, a fornecedora do GNL para os caminhões. E aí nascem os corredores azuis. Porque esses caminhões, movidos 100% à GNL, eles são diferentes dos caminhões a diesel. Eles são mais econômicos e, sob o ponto de vista ambiental, menos poluentes. E esses caminhões que estão aqui, é como se fosse uma espécie de experiência, de teste. Porque o senhor estava me contando que em outros países isso já é muito comum. Mas aqui no Brasil não tem essa coisa do caminhão ou tecnologia. E aí, a partir disso, é possível então que essa frota aumente? A partir desse trabalho que vocês estão fazendo aqui? Sim. A Gola é responsável pela infraestrutura de abastecimento dos caminhões e o fornecimento do GNL. Mas a Aliança e GNL, que é a empresa que está desenvolvendo esses caminhões, importou quatro caminhões. E esses caminhões estão em um processo de homologação. Porque toda nova tecnologia e todo novo caminhão ou carro, ele precisa ser testado e homologado. Os órgãos responsáveis precisam autorizar a utilização do caminhão. Mas essa tecnologia já é muito difundida no mundo. Por exemplo, na China tem mais de 300 mil caminhões desse andando. Na Europa tem diversos caminhões, nos Estados Unidos. Então é algo que esta empresa, a Aliança, vai com tranquilidade superar essa etapa de homologação. E ela tem um plano para 2020 de importar mil caminhões da GNL para já rodar nas estradas do Brasil. É importante dizer que a Golapal inicia o processo de interiorização do gás a partir de Sergipe para o Nordeste. Ou seja, com base nessa infraestrutura que nós investimos aqui, nós vamos interiorizar o gás para todo o Nordeste, especialmente para Sergipe. Então, nós estamos muito contentes com essa iniciativa. O governo do Estado tem falado muito nisso, do que isso pode trazer de riqueza para o Estado. E a gente torce muito por isso mesmo. Mas a gente quer saber, a população, por exemplo, no geral, quer saber o que isso representa de benefício para a população sergipana, para todo o Nordeste, inclusive. Em termos de economia, em termos de geração de emprego, o que isso significa? Isso que vocês vão lançar toda essa nova etapa aí que vocês estão lançando aqui. O que isso representa para nós? População comum, digamos assim. Eu acho que é muito importante, Silvio. Por quê? Com base nessa infraestrutura instalada aqui em Sergipe, essa estrutura dará condições de novas indústrias se instalarem no Estado. Porque o gás natural, ele traz mais competitividade para a indústria. Seja sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista operacional e do ponto de vista ambiental. E, além disso, onde ele vai, ele proporciona isso. Seja no carro das pessoas, através do GNV, seja em indústria. Muitas das vezes as indústrias não se instalam em determinado local porque não tem gás. Então, há várias cidades que nós já estamos desenvolvendo com as distribuidoras de cada Estado à instalação do GNL. Então, sem dúvida nenhuma, aumentará a economia com a base de indústrias, aumentará o número de carros a gás e trará mais competitividade para cada Estado. Porque o gás natural, ele proporciona isso. São duas etapas, né, Silvio? A primeira etapa é essa do terminal de GNL e da interiorização a partir desse terminal. A segunda etapa é a questão das descobertas aqui no Estado, na Bacia Sergipana, que foi anunciado há um tempo atrás uma grande disponibilidade de gás. Mas isso não é para curto prazo, porque precisa ser explorado, precisa ser criada infraestrutura. Então, isso vai acontecer já já, daqui a cinco anos, seis anos. Mas, como nós já temos o terminal e a térmica em Barra dos Coqueiros, ali é um local super propício para outros empreendimentos se instalarem. E a ideia da Golar Pau é levar esse gás na forma líquida, com tecnologia específica desenvolvida por nós, para outras cidades onde não tem gás. No país, aí eu falo de Brasil, 95% dos municípios do país não tem gás natural. Por causa da dificuldade econômica e física de se levar a gasodutos das distribuidoras para todas as cidades. Então, a interiorização do gás na forma líquida, ele na forma líquida você consegue transportar mais gás, é muito importante. Porque, por meio rodoviário, com caminhões a GNL e com o GNL, você pode levar a GNL em todas as cidades, os municípios daqui do Nordeste, especialmente com a base que foi formada aqui em Sergipe. Então, é muito importante. Na segunda-feira, nós vamos, a Adeliança e GNLog irá exibir os caminhões e a Golar Power irá exibir as tecnologias de interiorização do GNL. E esse fórum é justamente para mostrar isso, toda essa potencialidade, toda essa transformação aí que vai vir pela frente? Exatamente, exatamente. Quem pode participar desse fórum? Esse fórum, tanto o governo como nós, nós convidamos diversas autoridades do país, empresas, transportadores, frotistas, estudantes, né? Porque, querendo ou não, é a nova tecnologia que os estudantes de engenharia, sem dúvida nenhuma, vão se interessar em ver. Até porque tem que ter gente capaz para lidar com essas novidades, né? Exatamente. Quando nós levarmos o gás para o interior, nós temos que capacitar as pessoas para a utilização desse gás. Porque não é só levar simplesmente. Tem uma tecnologia associada e uma forma de utilizar esse gás. E nós vamos precisar de infraestrutura de manutenção, inclusive, disso. Então, há um movimento muito grande de interiorização a partir de Sergipe para o Nordeste inteiro. Eu acho que isso, para Sergipe, é uma coisa muito boa e nós estamos apostando nisso. Sergipe no foco aí, né? No foco, no foco. Tomara que isso traga realmente. Nós fomos muito bem acolhidos aqui pelo governo. Tivemos toda disposição, incentivo, de forma muito hábil do governo, apoiando de forma correta esse incentivo. E isso, o Estado nos deu a condição para o empreendedor de instalar esse grande empreendimento aqui, de forma objetiva. Muito bem. E, se Deus quiser, vai dar muito certo. Vai dar, com certeza. Porque a gente crê que isso traz benefícios para toda a população, mesmo que seja a médio, longo prazo, né? Mas isso é muito importante. A gente agradece, então, a sua participação aqui, desejando que seja realmente um sucesso aí. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição de vocês.